Renobreção Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Vem, cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Olha, tá pensando o quê? Cê tá pensando que eu sou chiclete Mas chega agora e já já esquece Tu não me merece O jogo virou Tô revertendo essa situação Quem mandou escolher a barra e o paredão Eu tô chegando, prepara o coração Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, tá preparado, vai Que é hoje, vai Vou pro rolê, vou pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Oi, de uma, pro, de uma, pro Com a novinha Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá tão difícil, pra mim tá fácil não Eu me entreguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré Ela é gostosa, ela é topista demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A pegada é diferente, mexe até com a sua mente Ou ela acha pé quente Volta, raparinha Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai E volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Quando eu colocar de novo Aquela nossa trança é gostosa demais E volta, rapariga Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá tão difícil, pra mim tá fácil não Eu me entreguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cabaré Ela é gostosa, ela é topista demais Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente A sentada é diferente Mexe até com a sua mente Ou ela acha pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado, tá difícil demais Ai, que saudade daquela tua sentada pro pai E volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa trança é gostosa demais E volta, rapariga Volta, bebê Vem com a novinha, vem! Vem com a novinha É no facinho, descochado, vai! Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Pra que paga meu boleto, zorra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós só biluxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupada É no facinho, descochado Na pesadinha, descochada, vai! 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 Assim, ó! Tão falando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Pra que paga meu boleto, zorra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós só biluxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupada É no facinho, descochado Vem com a novinha, descochada É no facinho, descochado Esse é o mar A novinha baleia Naquele dia quem me viu partindo Eu prometi Eu prometi pra você Eu prometi pra você Que voltaria Eu fui buscar meus sonhos No garimbo Já tinha decidido A ficar rico E pra te envolver Ouro negro Ouro negro Eu fui buscar meu sonho Eu fui buscar meu sonho Ouro negro Vem com a novinha Vem com a novinha Me salve Me salve por favor Eu peço Eu peço desculpa Desculpe as falhas Já não tenho nada Além dessa dor Eu não tô preparada Eu não tô preparada Tô bagunçada Sem o teu amor Sem o teu amor Ao passo da loucura Estou O meu mundo inteiro Desabor Eu já nem sei Eu já nem sei Mas disfarçar Pendi pra mim mesma Sei que não dá Meu amor Eu peço desculpa Eu peço desculpa Desculpe as falhas Já não tenho nada Além dessa dor Eu não tô preparada Tô bagunçada Sem o teu amor Sem o teu amor Vem com a novinha Vem com a novinha Vem com a novinha Eita sucesso É pra galera dançar Juntinho com a gente Vai Toda vez que eu te vejo Disfarça o olhar Finge que não me vê As lembranças de nós dois Não adianta esconder Tá na cara que ainda me ama Quando o águia subir Mas o S pra mim é o som Que te faz morrer Deixe eu curti-la Toda vez que eu te vejo Toda vez que eu te vejo Disfarça o olhar Finge que não me vê Finge que não me vê As lembranças de nós dois Não adianta esconder Tá na cara que ainda me ama Quando o águia subir Com o DJ Jimim E o DJ Elison Que marcou o nosso amor Faz o S pra mim Com meu corpo em ti Deixa eu curtir Faz o S pra mim É o som Que te faz morrer Deixa eu curtir Faz Sempre mais Sempre mais E a música não para Meu DJ não para Faz o S pra mim É o som Que te faz morrer Deixe eu curtir Quando o águia subir Com o DJ Jimim E o DJ Elison Que marcou o nosso amor Faz o S pra mim Com meu corpo em ti Deixa eu curtir Faz Faz o S pra mim É o som Que te faz morrer Deixa eu curtir Faz Sempre mais E a música não para Meu DJ não para Faz o S pra mim É o som Que te faz morrer Deixa eu curtir Vem com a novinha Chama o piseiro Na novinha Alguém me fez Desacredita que existe amor No meu coração Fizou Fizou E é por isso Que eu tô assim Sem enxergar O sentimento Que cê tá sentindo Pra você Amor Pra mim é risco E eu não tô pronto Pra me arriscar Ou mesmo que prometa Me amar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente Acha que só quer me usar Eu não tô duvidando De você Mas se for amor Vou entender Se for pra dar certo O tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Tua novinha Vem Alguém me fez Desacredita que existe amor No meu coração Pisou Pisou E é por isso Que eu tô assim Sem enxergar O sentimento Que cê tá sentindo Pra você É amor Pra mim É risco Eu não tô pronto Pra me arriscar Ou mesmo que prometa Me amar Mesmo que prometa Me cuidar A minha mente Acha que só quer Me usar E eu não tô Duvidando De você Mas se for amor Vou entender Se for pra dar certo O tempo vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se ainda existe amor Se for 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 amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Se for amor 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 Verde minha cabeça Verde minha cabeça Fiz um charminho Só pra te agradar Eu queria mesmo Era me entregar Me entregar Quero todo o seu amor Quando eu vi Foi love Me entreguei No love Quero ter Seu love Quero ter você Até o amanhecer No clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer No clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Quando seu olhar cruzou com meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te agradar Eu queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Eu quero ter você Até o amanhecer No clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Oh, 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 oh Onde é que cê tava? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Eu sei que já é tarde, odeio a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tava? Fala pra mim Se vai rolar, eu tô afim Eu sei que já é tarde, fudei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Aí cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembrar da gente no quarto tirando a roupa Querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe é que o vaqueiro é quem te deixa louca Vem a dança vai Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ou em vez de aceito Quem sabe a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você Tudo e tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é café ainda É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu será Não faltou esquema Não faltou esquema A culpa é da morena O beijo da morena Me diz aí o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Você podia ter caprichado bem menos no beijo Devia ter caprichado bem menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ou em vez de aceito Quem sabe a história da gente não tava onde tá Porque eu dei pra você Tudo e tudo que eu tinha pra dar E o que adiantou Nada, você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é café ainda É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu será Não faltou esquema A culpa é da morena Do beijo da morena Me diz aí o que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Isso é pregada de sucesso Se é pra falar de amor Vem com a novinha Espero um dia poder te encontrar E reviver E reviver aquele amor Que não pude te dar Aonde estás estou a procurar E esse alguém que me dê carinho Que viva pra me amar Sem você O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Por que não vem me ver Volta pro meu milho O mundo eu ganhei Onde foi que eu errei Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar Será que vai me perdoar Você me deixou em mim As dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou a sua volta Só você Não me nota Será que é amor Aonde irei chegar Sem você Sem você O luar As estrelas vão me guiar Vou te encontrar Onde você está Onde você está Por que não vem me ver Volta pro meu milho O mundo eu ganhei Onde foi que eu errei Sempre esperei Pelo teu carinho Estou a te buscar Será que vai me perdoar Se você me deixou Em mim as dúvidas Fiquei Espero que um dia Você possa me notar Estou a sua volta Só você Não me nota Será que é amor Aonde irei chegar Vem mais sucesso Vem mais sucesso Eita paixão Feliciar uma pra vocês Dos teclados do Mestre Juninho Um grande amor Um grande amor Vem num sorriso Foi muito mais Do que eu sonhei E pra nós Me faz lembrar De toda uma vida De anos atrás Pra mim foi bom É o fim Não te quero mais Pois agora É o fim Agora é o fim É o fim É o fim Só eu sei É o fim Não quero mais Quero que entendas Você jamais Já me cansou É o fim É o fim Não te quero mais Pois agora eu sei quem és Goodbye Goodbye Carrie, Carrie Sei que não tens amor por mim Carrie, Carrie Pra nós agora é o fim Chora Chora a guitarra Os corações apaixonados Bora Não te quero mais Pois agora Pois agora eu sei quem és Goodbye Carrie, Carrie Sei que não tens amor por mim Carrie, Carrie Pra nós agora é o fim Não vá embora não, não termine tudo Eu sei que passa, no fim a gente aprende Não vá embora não, pois você é tudo Depois de um beijo a gente se complete Eu sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você? E o segredo do abismo eu conheço É muito triste sem ter você por perto Por isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Por isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar Sei que eu não vou viver nesse mundo Como vai ficar a minha vida sem você? E o segredo do abismo eu conheço É muito triste sem ter você por perto E por isso eu até provo Foi só pra te amar Foi só pra te amar E por isso eu até provo Foi só pra te amar Volta meu amor eu tô sofrendo muito aqui A vida sem você é tão ruim Eu sempre te amei Eu não te esquecerei Volta meu amor eu tô sofrendo muito aqui A vida sem você é tão ruim Eu sempre te amei Eu sempre te amei Eu não te esquecerei E por isso eu até provo Foi só pra te amar 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 Vem com a novinha Sucesso nos corações É pra falar de amor, Dodô Essas aqui marcaram Para, eu não vou suportar toda essa barra Meu coração dia desses para Preciso te ver essa noite, não importa a hora Para não enlouquecer Marca, aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartido o mesmo lesão Sentindo a luz do sol Colocando a alma Será que é difícil entender? E parece mágica Essa paixão intensa em formar Mas estações não sei o que fazer E parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Para sempre eu serei a sua amada Macho mágico do que nunca Macho mágico do que nunca Chora que tá apaixonada Marca, aonde eu vou te ver Marca, aonde eu vou te ver Sentindo a luz do sol 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 Tocando a alma Será que é difícil entender? E parece mágica Essa paixão intensa em formar As estações não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram traçadas Para sempre eu serei a sua amada Para sempre eu serei o seu amor Eu faço tudo por você Pone um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Porque amo você Chora menino Vem com a novinha A hora de dizer que não me ama Que não vai voltar Que eu não sou e nem serei mais dono do seu coração E não tá nem aí pra mim com quem eu saio O que faço com quem fico que eu posso até me matar Eu venho agora me dizer que tanto amor e as flores Que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Por isso eu digo Eu não desisto E você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo de girar Pra te constar Caruma de super-herói Amor Vou te mostrar Vago que preço for Pra resgatar do seu amor Eu faço tudo por você Pone um anúncio na TV Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Virou manchete nos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Porque amo você Porque amo você Vem aí pra mim com quem eu saio O que faço com quem fico que eu posso até me matar Eu venho agora me dizer Vem agora me dizer que tanto amor e as flores Que regamos juntos Já morreram no nosso jardim Por isso eu digo Eu não desisto E você sabe muito bem Que sou capaz de até parar O mundo de girar Pra te constar Caruma de super-herói Amor Vou te mostrar Vago que preço for Pra resgatar do seu amor Eu faço tudo por você Mostro meu coração Mostro meu coração pra todo mundo ver Eu não desistirei jamais Virou manchete nos jornais Eu vou fazer de tudo pra não te perder Porque amo você Como você Como você Como você Algum tempo atrás Eu jurei não mais amar Não entregar a mais ninguém Não lidar como eu me dei Mas o destino sempre tem Meus surpresas pra quem não vê Que uma simples desilusão Não beija as portas do coração Sorri Senti O verdadeiro amor em mim Foi Você chegou Foi Me fazendo esquecer a dor Amor em seus braços E a paixão em mim renasceu Senti que amar é bom Quando se tem alguém Foi só num olhar Me diz o quanto a paixão faz bem Não haverá Não haverá motivo algum Pra avalar o nosso amor Eu quero sempre mais O seu amor Amor Foi 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 Me fazendo esquecer a dor Tomar em seus braços E a paixão em mim Renasceu E a paixão em mim Senti que amar é bom Quando se tem alguém Foi só num olhar Quem diz o quanto a paixão faz bem Você Cنا E Amém